Bom, vamos continuar então com o nosso exemplo E nós vamos abrir aqui o nosso arquivo E vamos ver como que nós suprimimos algumas informações aqui, certo? Para facilitar o processo eu vou deixar só duas citações, vou deletar essa primeira Vamos ver aqui em referências, vamos dar um refresh E eu tenho essas duas citações aqui, tá? E vamos imaginar agora que eu não quero mais o site, né? Essa parte online Então eu vou aqui no Mandly Eu estou aqui na pasta com os dois artigos que eu citei E eu vou vir aqui aonde está a parte do site Vou selecionar tudo e vou deletar, tá? Lembre-se que o Mandly tira as informações que ele insere desta coluna aqui Que é a coluna details Então se a informação não estiver aqui, não vai estar lá Vamos aqui novamente para o segundo artigo que foi citado E vamos tirar o URL, certo? Vamos tirar o endereço eletrônico Vou voltar aqui, certo? Temos aqui a citação Vou dar um refresh aqui E ele desaparece Porque ele não tem lá Se eu voltar no Mandly E clicar aqui no PMID, tá vendo? Nesse numerozinho Ele volta todo ao padrão normal Volta aqui ao padrão normal Se alguém não souber o que é PMID Que são identificadores digitais Dá uma lida nos outros posts ali Que tem posts só sobre isso E se eu voltar aqui no Word E der um refresh novamente Ele volta essa informação Então isso você pode fazer com qualquer informação Que esteja aqui, tá? Lembre-se que ele sempre vai puxar A informação desta coluna Tchau